Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela está na melhor e ainda me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo tá limpeza, tudo tá legal Com ela não tem dedo duro Não tem nada de furo Ela é genial Gosta de uma maluquice Mais picaretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela está na melhor e ainda me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo tá limpeza, tudo tá legal Com ela não tem dedo duro Não tem nada de furo Ela é genial Gosta de uma maluquice Mais picaretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação